É o que os outros querem que ele seja. Mas o Conde de Sagugal, o Conde de Santa Cruz, que deviam olhar por quem são, tomaram este encargo ao dios e vil de oprimir os seus naturais em nome de um rei estrangeiro. Oh, que gente! Fidalgo dos portugueses! E dar-lhes uma lição como não levam tirantes há muito nesta terra. Meu nobre pai, mostrar-lhes o que valam o português dos verdadeiros. Que farás tu contra esses poderosos? Já te querem tão mal pelo mais que tu vales? Que farão se lhes deres pretexto? Manuel, meu esposo. Manuel de Sousa, pelo nosso amor. A tua mulher tem razão. Prudência. E lembra-te da tua filha. Lembro-me de tudo. Para onde iremos nós, de repente, a estas horas? Para a única parte para onde podemos ir. A casa é tua, Madora. Qual? A que pega com São Paulo? Jesus me valha. Fazem-me muito bem. A casa é larga e está em bom reparto ainda, quase tudo. Então, para mim, para os nossos padres todos, que alegria. Quase debaixo dos mesmos telhados. Tem ali tribuna para a Capela da Senhora da Piedade, a mais devota e a mais bela de toda a igreja. Temara-me lá. São horas. Ouve por quem és. Ouve. Não haverá algum outro modo. Qual, Senhora? Aquela casa eu não tenho ânimo. Preciso falar a sós convosco. Freijós, vá com Maria. Tio, vá-me. Quero ver se me acomodam os meus livrinhos. E os meus papéis. Lá na outra casa mostre-vos. Sem segredo. Tontinha. Há de saber-se num mundo quem dá um português em Portugal. Nunca soube que coisa era ter outra vontade diferente da tua. Estou pronta a obedecer-te sempre, cegamente. Mas esposo da minha alma. Para aquela casa, não. Não me leves-te para aquela casa. Porque foi do teu primeiro marido? Respeitei sempre a D. João de Portugal. Honra-se à Mória por ti, por ele e por mim. Eu não tenho na consciência porque receio abrigar-me debaixo dos mesmos tetos. Viver-te ali como eu. Eu não tenho ciúmes de um passado que me não pertence. O presente... Esse é meu todo, meu querido Magdalena. Não falemos mais nisso. É preciso partir e já. Tu não sabes... Tu não sabes a violência, o constrangimento da alma, o terror. Ter de entrar naquela casa é voltar ao poder dele, é tirar-me dos teus braços. Oh, perdoa. Perdoa-me. Vou achar ali a sombra de D. João ameaçando-me com uma espada que atravessa no meio de nós, entre mim e ti e a nossa filha. Vou morrer naquela casa. Funesta. Não estou ali três dias, três horas, sem que todas as calamidades do mundo venham sobre nós. Manuel, marido da minha alma. Pelo nosso amor, tu peço pela nossa filha. Vamos, seja por onde for. Para aquela casa, não. Não. Só há um temor justo, Magdalena, o temor de Deus. Não há espectros que nos façam a pareciação das más ações que fizemos. Teste toda a consciência que vos faça comer. Para os que andam diante de Deus, a terra não tem sustos, nem o inferno para vós que se lhes atrevam. Rezaremos para a alma de D. João de Portugal, na devota capela que é parte da sua casa. E não haja medo que nos venha a perseguir neste mundo a alma que está no céu, porque acabou mártir às nores infiéis, em Santa Batalha, colegiando por seu Deus e por seu Rei. Dona Magdalena de Viena, lembre-se de quem é e de quem vem, senhora. E não me tias, querida mulher, a tranquilidade do espírito e a força do coração que lhes preciso inteiras nesta hora. O que vais-te a fazer? Já te disse. Vou dar um exemplo a este povo que o há de iluminar. O meu pai morreu caindo desastrosamente sobre a própria espada. O meu pai morreu caindo desastrosamente sobre a própria espada. Ao se eu morrer, nos chamas a tia das minhas mãos. Fico-se aprendendo em Portugal que um homem deu um Rei de Coração, por mais poderosa que seja a tirania, sempre lhe posso resistir. Perdendo o amor a coisas tão lisas e precárias. Vês-te saberes. As minhas faíscas destroem num momento. Esta vida é miserável. Não sou para pagamentos tempo ainda. O meu Deus, o meu Deus, o retrato do meu marido, salvem-me aquele retrato. Suas excelências podem vir quando quiser. Seja longe! Vamos lá. Suas excelências são prezadas! Sejam bem-me. Sejam bem-me. Sejam bem-me. Sou para sua vida. Muito bem-me. Sejam bem-me. Sejam bem-me. Sejam bem-me. Tchau. Menina e moça me levaram de casa do meu pai. A minha mãe diz que não entende o livro. Entendo eu. Aqui não há menina nem moça. Senhor Telmpais, meu fiel escudeiro, farei-te o que vos mandado é. Não me replique. Então altercamos, faz cebulha e acorda a minha mãe. Coitada, há oito dias que aqui estamos, é a primeira noite que dormo com sossego. O palácio a arder, o povo a gritar, o rebate dos sinos, tão grandioso e sublime, um espetáculo como nunca vi outro de igual majestade. A minha pobre mãe ficou atorrada. Não se lhe tira dos olhos. Vai fechá-los para dormir. E diz que vê aquelas chamas enoveladas em fumo, a crescer para o ar e a devorar tudo com a fúria do inferno. O retrato do meu pai, o seu favorito vestido de cavaleiro de malta, não se pode consolar que o não salvassem. Ela que não acredita em agouros, agora não lhe sai do pensamento que a perda do retrato é prognóstico fatal de alguma desgraça inesperada, mas certa, que a tem de separar do meu pai. Agora faço eu de forte e acisada, os homens de agouros e de sinas, para animares. Coitada. Até eu nunca tive tanta fé neles. Não diga isso. Deus há de fazê-lo por o melhor que lhe o merecem ambos. O vosso pai, Dona Maria, é um português às direitas. Agora que o vi com aquela alma de português velho, deitar as mãos às tochas e lançar ele mesmo o fogo à sua própria casa, queimar a destruir numa hora tanto seu haver, uma lição tremenda a estes nossos tiranos. Um homem, a minha vida que ele quer é sua. Minha pena? Não dá a minha pena é que eu não conheci e não estimei sempre no que ele valia. Meu telmo, é uma glória ser filha de tal pai. Deus o defenda. Amém. Os tiranos governadores ainda estarão muito contra o meu pai? Os agouros de vossa mãe hão de serem falsos. O orso bispo contra o Sabugal e os outros. Já vosso tio os trouxe à razão. E é o demor é que ainda está renitente. Por estes dias fica todo sossegado. Já o estava se D. Manuel quisesse dizer que o fogo tinha pegado por acaso. Mas ainda bem. Seria desculpar o generoso crime com a vilania de uma mentira. Meu nobre pai, não poder vir aqui senão de noite, por instantes, Deus sabe com que perigo. Todos o sabem e fecham os olhos. Agora é só conservar as aparências mais uns dias. A tristeza de minha mãe, aquele terror em que está e que ela disfarça com tanto trabalho na presença do meu pai, é por sentimento de desgraça grande. De quem é este retrato, Thelma? Esse é. É um da família dos senhores da casa de Vimeoso. Não dizes a verdade, Thelma. Nunca menti, Sra. Dona Maria de Noronha. Não diz a verdade toda ao Sr. Thelma Pais. Digo que sei o que é verdade. É um cavaleiro da família de meu outro amo. Que Deus tenha em bom lugar. E não tem nome, cavaleiro? Há de ter, mas eu... Cala-te! Não sei para que são estes mistérios. Na noite em que viemos para esta casa, eu e a minha mãe viemos ter esta sala. Estava ali um brandão aceso. Dava todo o clarão da luz no retrato. Minha mãe, que me trazia pela mão, põe de repente os olhos nele e dá um grito. Oh, meu Deus, estou-me perdida de susto que me ia caindo em cima. Arrebata da tocha e pega em mim com uma força, com uma pressa a correr por essas casas. Parecia que vinha alguma coisa má atrás de nós. Ficou naquele estado. E diz às vezes... O outro... O outro... Este retrato e o de meu pai que se queimou não lhe saem do pensamento. O meu querido e amado rei D. Sebastião, que majestade! Sincero, leal, verdadeiro, tomou a sério o cargo de reinar e jurou engrandecer e cobrir de glória o seu reino. Pensar que havia de morrer às mãos dos mouros, no meio de um deserto, numa hora se havia de apagar toda a ousadia refletida que está naqueles olhos rasgados, no apertar daquela boca. Não pode ser. Não pode ser. Deus não podia consentir em tal. Deus te ouvi, senja do céu. O teu amigo com quem andaste lá pela Índia. Essa terra de prodígios e bizarrias. Uma mão sempre a espada e na outra a pena. O meu Luís, coitado. Bem-lhe o pagaram. Era um rapaz mais moço do que eu. Muito mais. E quando o vi a última vez no Alpendre de São Domingos, em Lisboa, tão mal trajado, tão encolhido, um desembaraçado e galã, velho, velho alquabrado, eu disse comigo, ruim terra de comerá cedo, corpo da maior alma que deitou Portugal. e dei-lhe um abraço. Foi o último. Pareceu ouvir o que me dizia o pensamento. Adeus, Thelmo. Santo Thelmo, seja comigo neste cabo de navegação. Já vens de terra, amigo. E apontou para uma cova. Os furados rezavam o ofício dos mortos na igreja. Um mês depois, vieram-me aqui dizer que lá foi Luís de Camões num lençol para Santa Ana. Mais ninguém falou dele. Não lêem um livro que dá memória aos mais esquecidos? O livro aceitaram-no como o tributo de um escravo. Estes ricos, estes grandes que oprimem e desprezam tudo o que não são as suas vaidades, tomaram um livro como uma coisa que lhes fizesse um servo seu e para honra deles. Acabado a obra, deixaram-no morrer ao desamparo sem-lhes importar com isso. Quem se sabe se folgaram. Podia pedir-lhes uma esmola. Escusavam-no de se incomodar a dizer que não. Está no céu. O céu fez-se para os bons e para os infelizes, para os que já cada terra o adivinharam. lia nos mistérios de Deus. As suas palavras são de profeta. O que lá diz do nosso rei, Dom Sebastião, como havia então de ele morrer? Não morreu. Mas o outro... Quem é este outro, Telmo? Que aspecto triste? Que melancolia? Barbas tão negras e cerradas e a mão que descansa na espada como quem não tem outro arrimo, nem outro amor nesta vida. Tinha. Oh, se tinha. Terceira, Dom João de Portugal. O honrado Fidalgo e um valente cavaleiro. Bem, me dizia o coração. O que dizia o coração, minha filha? O meu pai. O meu querido pai. Já me não me diz mais nada o coração. De dia. Não há perigo já? Não tive paciência para guardar. Vim bem perto. Não há perigo nenhum, meu senhor. Esta madrugada estive no convento e sei pelo senhor Frans Jorge que está...